Então eu tô aqui com mais duas camisas da Minimal Club, a camisa tamanho P e a camisa tamanho M. Essas aqui, pessoal, é a camiseta mínimo, mais barata mesmo. Aqui a gente escolheu a gola V, então a gente vai estar utilizando uma M e uma P pra gente ver como se ajusta no corpo. Vou testar duas cores, aqui eu também tenho o modelo azul, tamanho P e tamanho M pra vocês verem. Aqui no canal a gente tem outros vídeos mostrando essas camisetas. Caso você tenha interesse, recomendo que você olhe os outros vídeos aqui. Então aqui, pessoal, eu negolei e já sei que é tamanho P, vocês vejam que ela se ajusta mais, aqui no peitoral marca mais, aqui no braço é mais justo. Já tem vídeo sobre essas camisas desse tamanho no canal, então eu não vou trazer muitas coisas sobre elas. Agora eu vou estar colocando a M aqui pra vocês verem. Vocês vejam aqui, aparentemente não mudou muita coisa, mas dá pra sentir no corpo sim que ela ficou mais larga, principalmente aqui, nessa região. Os braços eu achei que ficou ok, não tá muito apertado, não tá apertando os braços. Esse aqui é o tamanho M. Agora a gente vai colocar a tamanho P também azul. Lembrando que essa é a camiseta mais simples, a camiseta também é a mão mais simples. Então aqui vocês vejam que ela já se ajustou mais, já colou mais no corpo. O tecido é bem gostoso, pessoal, vocês vão gostar do tecido dessa camisa. Então aqui vocês vejam o comprimento, o ajuste nos braços, peitoral, rola B. Agora eu vou estar colocando a mesma camisa só, de tamanho M. Vocês darem uma olhada. Tamanho M, vejam que realmente ela fica mais, é a camisa mais confortável, você sente menos o aperto da camisa no corpo. O braço aqui também não alterou muita cor, o peitoral sim altera, porque ela é mais larga aqui. Mas todas essas camisas, pessoal, todas estão sem passar, eu nunca passei elas. Basicamente esse vídeo foi pra mostrar pra vocês como que elas se ajustam no corpo. Tamanho M e tamanho P, considerando uma pessoa de 1,76m, 1,77m ou um pouco menos do que isso. Então é isso o vídeo rápido aí pra vocês no seu canal. Valeu, fui! E aí